Em um centro de internação de Goiânia, adolescentes que se envolveram com o crime contam como se sentem em relação à sociedade e à privação de liberdade. É o que você vê no Outro Olhar de hoje. A produção é do Movimento do Vídeo Popular. Tem uma época que a família te deixa de lado, te deixa um pouquinho de lado, se afasta de você, porque você está... É tipo uma maneira de educar a família. E a sociedade também traz uma maneira de educar, que é o afastamento, que é o julgamento. Se tiver menino jogando bola na rua de casa, eu entrar para brincar de bola, o povo, o pai e a mãe vão falar, não enturma com esse menino não. Não enturma com o quê? Já sabe que eu estou preso. Então isso aí também é... A gente que está no crime, tem gente que pensa que a gente que está no crime não tem coração. Ou quando você está dormindo, você escuta um barulho no quintal, você já pensa que já tem neguinho pulando para matar você. Ali isso é uma tortura. O que ela está falando ali também é ilusão, cara. O que ela fala ali para a pessoa mudar isso, para a pessoa mudar aquilo, um criminoso é isso e aquilo, é ilusão também. Porque ela só critica, ela só difama, só fala mal. Não coloca uma outra opção para a pessoa. Não é a primeira vez que eu estou preso não, a terceira vez e não consegui sair do crime não. Mas dessa vez eu boto fé que eu vou sair.